e mais uma vez estamos aqui na construção da construção do julho eu vou mostrar como é que tá e também hoje tem uma dica muito importante com relação a vantagem desse bloco nós estamos trabalhando com ele aqui que é o bloco cerâmico melhor dizendo é o bloco baianão mas conhecido como baianão aqui aqui é um quarto de hóspedes como já mostrei antes mas agora que eu faço pra ele tá pronto tá pra metade ó no banheiro e tá ficando ali é onde tem um banheiro que vai ser o banho da churrascaria e na mesmo vão da churrascaria vai ter a lavanderia que virando pra cá voltando que é a porta de entrada e aqui é a porta de entrada da cozinha que é provavelmente a cozinha americana bem grandinha até sala de cozinha e lá uma suíte quarto com banheiro aqui é o quarto de casal e banheiro e lá o de hóspedes também é com banheiro que eu mostrei primeiro e com relação ao que eu falei sobre a dica aliás sobre o que eu ia comentar que é bem importante esse bloco a vantagem dele é com relação a termo acústico ele é muito bom com relação a acústico ou seja qualquer tipo de barulho e ao frio ou calor ele ele ajuda muito a manter a temperatura dentro de casa para manter a temperatura dentro de casa uma temperatura boa por exemplo se o lado de fora é muito frio tem tendência dentro de casa aliás dentro de casa vai ter um um uma temperatura mais agradável muito frio dentro de casa vai estar um pouco mais quentinho e se tiver muito calor dentro de casa vai estar um pouco mais frio ele segura a temperatura e não segue a temperatura para fora então essa é uma grande vantagem da mesma maneira sobre barulho ele ajuda a a deter um pouco o barulho que tem muito barulho lá de fora ele dentro de casa não vai não vai ser não vai ser muito forte por causa que por causa desses furos que tem ser vários furos e também há o material deles barro tem uma espécie ele é uma cerâmica praticamente ele ajuda muito a não passar o barulho por causa que tem muitos vão então quando o barulho vem daqui até ele chegar sair aqui ele já parou aqui por um mês esses nesses furos essas paredinhas então cada furo desse é e paredinha dessa detém seja seja o barulho ou seja o frio e também o material ajuda também então essa é uma das grandes vantagens desse bloco tá bom agora é claro que pra ficar melhor as portas janela também teria que ter o mesmo efeito mas mesmo as portas janela com normais comuns é também já ajuda bastante já vai diminuir bastante é o barulho de casa se acaso por lá de fora tiver fazendo barulho da mesma maneira o frio como já falei beleza se você gostou dessa dica é compartilha o vídeo e deixe seu comentário tá bom a gente vou ficando por aqui a gente se vê no próximo